Salgados Vovó Ana! Com mãos carinhosas, nossas receitas chegam até você, utilizando toda a nossa tecnologia. Atendemos a hospitais, lanchonetes, padarias, colégios e clubes. Com toda a comodidade para o cliente. Salgados Vovó Ana! Tradição e qualidade desde 1994. Avenida Doutor Álvaro Camargo, 450, Bairro São João Batista, BH. Telefone 34517278.